Boa noite. Ele diz que o Brasil é o país que escolheu não escolher. É o país número 3 do mediador. Entre o branco e o preto tem o mulato. Entre o inferno e o céu tem o purgatório. Entre a esquerda e a direita tem o centro. E exatamente no centro do Roda Viva esta noite, o antropólogo mais polêmico do Brasil, Roberto da Mata. Formado em História e com mestrado e doutorado em Antropologia na Universidade Americana de Harvard, Roberto da Mata leciona há mais de 12 anos na Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. Já publicou 11 livros, trabalhos que se tornaram marcos do pensamento antropológico brasileiro e referência para o estudo e compreensão da nossa realidade. A malandragem, o heroísmo, a corrupção, o futebol, a casa e a rua, as leis e os costumes. Traços da alma brasileira que compõem nossa intrincada teia social. Seu último livro, Águias, Burros e Borboletas, baseado na tese da antropóloga Helena Soares, é um mergulho no mundo mágico e profundamente brasileiro do jogo do bicho. O tema não poderia ser melhor. Numa cultura onde todos, ou quase todos, sonham em ganhar o máximo com um mínimo esforço, o jogo do bicho entrou fácil na vida brasileira. Tudo começou no final do século passado, no Rio de Janeiro. O barão de Drummond, dono do primeiro jardim zoológico do Brasil, teve uma ideia para atrair mais visitantes e garantir a manutenção do empreendimento. Cada ingresso vinha com a figura de um animal. Era sorteado um bicho por dia e o ganhador recebia um prêmio em dinheiro. A ideia pegou e, em pouco tempo, o que era sorteio virou aposta, dando origem ao jogo que expandiu rápido, alimentado pelo sonho de se ganhar muito, apostando pouco. Há mais de 100 anos, o brasileiro vem fazendo sua fézinha nesse jogo de azar, proibido desde 1944, mas que se solidificou ainda mais na ilegalidade. De jogo ingênuo, passou para contravenção e se envolveu com o submundo do crime. Bicheiros espalharam sua influência por toda a sociedade, numa rede de corrupção que envolveu até mesmo autoridades e políticos, revelando uma face nada exemplar do cotidiano brasileiro. Por tudo isso, o Brasil sem o jogo do bicho não seria o mesmo, Como carnaval, o jogo ajudou a formar a identidade nacional na análise de Roberto da Mata, que há 30 anos vem olhando nossa gente, nossos malandros e nossos heróis, procurando explicar um país que aprendeu a apostar em águias, burros e borboletas, que aprendeu a apostar no capital especulativo da ciranda financeira, mas que ainda não aprendeu a apostar em si mesmo. Para entrevistar o antropólogo Roberto da Mata, nós convidamos o carnavalesco Zonzinho 30, da Escola de Samba Unidos do Viradouro, do Rio de Janeiro. O professor Renato Janine Ribeiro, titular de filosofia da Universidade de São Paulo. A professora Paula Monteiro, diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa. O jornalista Fernando Mitri, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes. O repórter da TV Cultura de São Paulo, Elio Alcântara, que vai apresentar aqui as perguntas enviadas por você, por telefone, por fax e pela internet. E o jornalista Fernando de Barros de Silva, editorialista e crítico de TV do jornal Folha de São Paulo. Este programa é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar dele fazendo perguntas pelo telefone 011 252 6525 ou pelo fax 011 3874 3454 e mesmo pela internet, onde o nosso endereço é rodaviva.tvcultura.com.br. Professor Roberto da Mata, boa noite. Boa noite. Queria começar pelo seguinte, mexendo aí um pouco com o jogo do bicho, o senhor acha que um dia vai dar Brasil na cabeça? A pergunta que é óbvia, é claro que vai dar, já está dando. Sociedade não... Eu acho muito interessante a pergunta porque ela mostra, é uma pergunta recorrente que a gente sempre faz, e ela mostra uma maneira de ver o Brasil, uma leitura do Brasil que é uma leitura curiosa, que em outros países não acontece. que é assim, o Brasil perdeu o trem da história, o Brasil é um país que pode dar certo, pode dar errado. Eu acho que essa pergunta para uma sociedade é uma pergunta que talvez não caiba fazer, porque sociedades existem e dependem da gente. Por que a gente faz isso? Depende da maneira como a gente lê, depende da leitura. Se você achar que o Brasil realmente está muito errado, então tem que se fazer alguma coisa. Se você acha que é uma sociedade que tem coisas certas e erradas, quer dizer que é uma combinação, e que tem tido um processo histórico particular, enfim, com altos e baixos, etc., mas que evidentemente está chegando a uma certa modernidade, que também tem as suas singularidades, etc., Então, a resposta está dando na cabeça, não tem jeito, se não está dando na cabeça, está dando na nossa cabeça, que é o que a gente vai tentar fazer um pouco, um exercício aqui coletivo, porque quem sou eu para fazer um exercício individual? Você disse que é uma sociedade com altos e baixos. O grande baixo dessa sociedade é a exclusão social. Ela se modernizou, ela tem características arcaicas ainda, tem coisas muito modernas, é uma sociedade basicamente industrial, mas tem a questão da grande parte da população não foi incluída no mercado, na cidadania, etc. Esse acho que é o ponto central quando o Marco pergunta se vai dar Brasil na cabeça. Você acha que sobre esse aspecto que eu acho decisivo vai dar Brasil na cabeça? Há possibilidade ainda dessa sociedade ser menos excludente? Fernando, deixa eu fazer um reparo para a tese. Eu tenho analisado o Brasil distinguindo duas coletividades dentro do Brasil. Uma é o Estado Nacional. Eu acho que o Estado Nacional realmente tem excluído. O outro é a sociedade brasileira, uma outra coletividade. é organizado em termos de outros princípios, tem uma lógica que é um pouco diferente e as expectativas de quem fala da sociedade também é diferente. Nesse sentido, mesmo mantendo uma hierarquia, ela tem incluído. Ela não é exclusiva, ela é uma sociedade inclusiva. Ela é uma sociedade híbrida. Ela junta, ela tem na ambiguidade um valor. Então é preciso ver como é que a gente lê essas coisas. Eu acho que o interessante do caso brasileiro é exatamente o fato de você ter duas lógicas, você ter essas duas coletividades e a leitura, a maneira como você se sente em relação a essa totalidade que a gente chama de Brasil, essa realidade com aspas. Ela é construída, ela não é uma realidade, não é uma coisa como uma pedra. Ela é construída por todos nós, pelas nossas... É um diálogo, está certo? Existe uma recorrência de imagens. Depende muito da maneira como você vê. Eu acho que esse é o grande desafio, a grande vergonha do Brasil é essa exclusão quando você fala do Estado Nacional. Entretanto, eu acho que nos últimos dez anos, a consciência da exclusão é muito grande. Eu acho muito difícil que o Brasil entre no século XXI com os mesmos mecanismos sistemáticos de exclusão que ele entrou no século XX, ou seja, saída para o século XXI. E a entrada no século XX é até um dado interessante para comparar o pessimismo da entrada no século XX e um relativo, talvez, otimismo, uma certa esperança, uma esperança muito grande para o século XXI. Entendeu? É muito tempo. É muito tempo. Mas todas as sociedades têm os seus pontos cegos e o seu viés, etc. Eu aprendi, nos últimos doze anos, com essa minha... Uma perna do Estado Nacional do Brasil, eu aprendi, talvez, a ter um pouco mais de paciência com o Brasil. Você diz em um artigo de 1998, em um artigo de jornal, que algumas medidas políticas voltadas para a modernização podem gerar justamente o inverso, podem gerar efeitos antimodernos. Então, se o governo não captura, sempre cuidado o povo. Eu te perguntaria se você acha que o governo Fernando Henrique esqueceu de convidar o povo no seu modelo de transição democrática. O Gilberto Freire tem uma frase, uma passagem do Ordem Progresso, que eu vou citar o Gilberto Freire, porque eu acho que vale a pena invocá-lo. No Ordem Progresso, ele diz assim, a República, os republicanos mudaram tudo. Mudaram os portos, os canais naquela época eram importantes, os portos, os canais do Exército, a Marinha, etc. Se esqueceram de preparar a sociedade para essas mudanças. Eu acho que, até certo ponto, isso vale para o governo Fernando Henrique. Eu acho que existe uma certa inércia relativamente ao poder. Eu acho que, no Brasil, era preciso fazer uma crítica. E quem tem que fazer essa crítica são as pessoas que ocupam os cargos, que são os cargos eleitorais. As pessoas que são os representantes. Fazer uma crítica, o que significa, inclusive, a categoria governo. Menos, talvez, do que a categoria Estado. A categoria Estado é uma categoria relativamente importada. A categoria governo é nativa. O povo não fala de Estado, o povo fala do governo. Ele não fala, o Estado Nacional, o governo é ruim, o governo é bom, etc. Eu acho que precisava fazer isso, fazer uma crítica. Eu acho que há uma certa inércia no sentido de que as práticas do governo, as práticas das pessoas que se transformam em governo, são práticas que precisavam dar uma sacudidela, precisavam dar uma mexida. E o problema é dito por jornalistas, por uma série de pessoas, o problema da comunicação. Entretanto, quem sou eu para ser conselheiro do governo? Eu não tenho a vontade de ser, eu não tenho a competência para ser. Eu apenas posso dizer, isso é uma coisa que você pode sentir. que você evita uma dialética negativa se você comunica mais. Isso é uma pressuposição. Talvez seja uma pressuposição ingênua da gente fazer, mas eu acho que é uma pressuposição que conta. Porque se você não tem muita consciência, se você não aborda... No fundo, é a questão da cultura, é a questão que os antropólogos tratam. É a questão que eu mexo com isso, eu acredito nisso, acho que isso é importante. É a questão da cultura, se ela existe, se ela é considerada como alguma coisa que tem uma realidade concreta, nas suas várias dimensões, com os seus limites, com a sua capacidade iluminar determinados aspectos da realidade, ou não, é um aspecto do simbolismo. O que conta, o que é simbólico ou não. Na pesquisa que saiu, que eu vi rapidamente hoje na revista Época, é muito interessante o papel do presidente. Tem muitos dados que são perturbadores, mas tem um dado curioso lá. O papel do presidente, como uma figura importante... Quase 76%. Exatamente. O papel do presidente é extremamente importante. Quer dizer, então é uma questão de cada um, quer dizer, você olhar, ver o que você vai fazer, de tomar as suas decisões. Aí também tem o problema todo das alianças políticas, da estratégia política, que só uma pessoa que está naquela posição pode dizer. Roberto, você muitas vezes, aliás, na segunda pergunta aqui nesse programa, você quase que separou o Estado da sociedade, talvez até por razões de análise. Isso faz muito sentido, principalmente num país como o Brasil, onde o Estado é um Estado para poucos, é um Estado semi-privatizado. Já foi mais. Mas é um Estado que não atende a todos. Um Estado que muitas vezes confunde mesmo aquela fronteira entre o público e o privado, onde a figura do malandro costuma ganhar uma dimensão tão grande. Porque nós temos o malandro simpático, o malandro do carnaval, o malandro da capoeira, mas temos também aquele malandro que vive ali entre a ordem e a desordem, mas já numa relação público-privado, se aproveitando do público como se fosse privado, privatizando o público. Nós temos aí tantos momentos em que isso fica tão claro. A CPI dos Anões, por exemplo, foi o momento mais óbvio, mas fora esse momento temos muitos outros. Recentemente se discute muito essa questão do público e o privado, ali também no setor financeiro, o que é público e o que é privado, daquele trânsito quase livre por ali, onde se fazem fortunas, etc. É uma questão de sistema, o sistema permite essas coisas. Mas eu pediria a você que fizesse uma avaliação do que deve ser o Estado brasileiro, o que se espera do Estado brasileiro agora. Nessa fase de modernização, a globalização está aí, problemas sociais tão graves e, no entanto, a redução do Estado é uma proposta que está na moda. Como é que você vê essa situação? Quer dizer, o tamanho do Estado, a presença do Estado e a sua relação tão problemática com a nossa sociedade? Eu acho que uma das coisas que... Quando a gente está falando em público e privado, aliás, eu não gosto da palavra privada. Eu acho que essa palavra não... Isso é um neologismo, um demôndecismo. Eu acho que a gente ia falar em público e em íntimo. Quando a gente está falando em privado, nós estamos falando em intimidade, nós estamos falando em pessoalidade. Eu acho que continua, ainda, no Brasil, uma divisão relativamente radical, bastante difícil de fazer uma ponte entre o pessoal e o impessoal, entre o particular e o universal. Aquilo que vale para todos, teoricamente, e aquilo que só vale para mim, ou vale para todos, mas, no meu caso, é especial. Eu acho que o que se espera do Estado é que o Estado construa essa ponte. E uma das críticas que se pode fazer ao governo Fernando Henrique... É culpa e não é. Porque o governo do mundo está nas mãos da economia... A disciplina que controla o mundo é uma coisa chamada economia. O Marshall Salles, que é meu colega da Universidade de Chicago, nosso colega da Universidade de Chicago, disse que, no pessimismo ocidental, que nós fomos expulsos do paraíso na nossa cosmologia, os homens são pecadores, são miseráveis. O Renato não me deixa mentir. A visão do Hobbes é a pior possível. As paixões, se deixar o homem entregue às suas próprias forças, vai ser uma guerra de todos contra todos. É uma coisa terrível. Aí o Marshall Salles diz, mas Deus foi caridoso. Ele inventou uma disciplina chamada economia. Nos deu a economia para melhorar essa coisa toda. E a economia, exatamente, parte desses pressupostos. E a economia, a partir do século XVII, passou a ser um instrumento fundamental do Estado moderno. Disso que existe hoje. E que fez um monte de coisas espetaculares. Quem sou eu para dizer que não existe isso? Seria considerado o mais relis cavernário da ciência social brasileira se eu fosse contra isso. Isso é ideia de progresso. Eu não sou contra isso. Agora, tem que balizar isso como? Tem que ter uma consciência, tem que ter uma sensibilidade que o que o governo Fernando Henrique está propondo, e que é revolucionário, é uma passagem de um Estado patrimonial onde o privado era englobado pela hierarquia. O impessoal, o universal, não existia. O que existiam eram grandes personalidades, carismáticas ou não. Os grandes malandros que estavam, que eram os grandes patrões, ou que se transformavam em patrões. Uma visão do mundo inteiramente pessoalizada, onde nenhuma instituição tinha vida própria, nem autonomia, que tudo podia ser atribuído a alguma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, a uma sociedade em que você tem uma coisa chamada economia, um mercado, que é autônomo, que é autossuficiente, e que serve as características do mercado moderno. E isso acaba se projetando para toda a sociedade. A moeda é Estado. Você pode contar com ela como se fossem as palavras de uma língua. A gente não inventou. Eu não posso inventar a gramática portuguesa cada vez que eu falo português. Então, a ideia do liberalismo moderno é exatamente isso. A ideia da modernidade é essa. Essa é uma transição cultural extremamente complicada e que várias vezes foi tentada no Brasil. O projeto de modernização da sociedade brasileira, feita através do Estado, sempre foi feito. Eu acho que tem que se colocar um pouco consciência dessa mudança na sociedade, preparar a sociedade, a ideia do Gilberto Freire. Por que não disseminar determinados problemas, preparar a sociedade para enfrentar determinadas turbulências que virão com isso? Porque, afinal de contas, não estamos falando de um usurpador do poder. Ele foi eleito duas vezes com maioria absoluta. E isso é muito importante lembrar sempre. Maioria absoluta. Então, se nós somos favoráveis a esse projeto, as virtualidades, as implicações simbólicas desse projeto, o significado desse projeto, do plano cultural, ele tem que ser colocado. E uma das questões é essa. O que se espera desse Estado é que ele seja mais justo, é que ele seja mais impessoal, é que ele seja mais justo mesmo, é que seja mais equilibrado em relação a essas pessoas. Eu e mais milhões de pessoas ficamos estarecidos quando a gente lê o depoimento do diretor da Receita Federal, diretor da Receita Federal, dizendo que os bancos não pagam imposto de renda. 42% da empresa. É, 42% da empresa. E quando todo mundo paga. Então, bom, e qual é a resposta para isso? Bom, essa resposta é importante. Isso tem que vir de algum lugar. Nos Estados Unidos, tem uma sociedade onde você tem uma cultura liberal que está estabelecida há muito tempo, não há essa possibilidade. O presidente da República está presente. Isso não se chama demagogia. Há uma cultura da demagogia no Brasil exatamente quando você personaliza isso. Mas eu acredito que você pode tentar fazer isso sem personalizar, sem cair na demagogia. Entretanto, eu não sou o presidente da República e não sou assessor do presidente. Nem tenho direito de falar isso do presidente. O presidente é o presidente. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Essa é uma visão e uma opinião. Eu acho que um dos problemas maiores é esse. O que se espera do Estado? Eu acho que há uma série de problemas técnicos que eu não tenho nem capacidade nem competência para falar. Agora, uma coisa que se espera é exatamente em relação à imagem do Estado, aos dramas que o Estado tem representado. Um deles é o que o povo chama de impunidade, que tem a ver com corrupção. O que o povo espera nessa virada de século é que você tenha um Estado que seja mais justo, mais forte com os fortes, mais duro com os fortes e mais justo com os fracos, com aquelas pessoas que têm uma posição subordinada. Então, eu acho que essa é a expectativa geral. Alberto, posso puxar um pouquinho para a sua obra? Deve? É, pois é. Enfim, quer dizer, é uma pergunta que o Peter Fry fez a você há 12 anos quando foi para os Estados Unidos, que eu acho que é oportuno e é um pouco maldoso da minha parte retomar essa pergunta, mas vai lá. Quer dizer, você como cidadão, como cronista semanal, você defende essa melhora do país, cidadania, limpeza, uma ideia de cidadania muito voltada ao primeiro mundo, muitos modelos que deram certo. Mas eu acho que a sua contribuição importante como antropólogo foi uma reavaliação justamente daquilo que aparece como desordem no país. A malandragem, o jeitinho, a dona Flor escolhe não escolher entre os seus dois maridos. E a pergunta que eu faço a você, retomando, aliás, o Peter Fry é, como fica? Como você concilia essas duas coisas? Quer dizer, de um lado, você como antropólogo, e no seu trabalho original, você revaloriza tudo isso de uma maneira que eu, pessoalmente, gosto muito. Você, como cidadão, faz uma outra leitura. E eu me pergunto se isso não tem a ver também um pouco com a pergunta que eu tenho feito a você em outras conversas. Por que nos Estados Unidos? Quer dizer, eu acho muito curioso que logo a antropologia, que é das ciências sociais talvez, aquela que pede mais a proximidade do objeto, a residência perto do objeto, você, sendo antropólogo, você esteja morando nos Estados Unidos. Eu me pergunto se não é porque esse objeto, a malandragem, o jeitinho, a desordem brasileira, se tornou um objeto muito interessante para estudar desde que seja à distância. Um objeto insuportável de conviver com ele. Quer dizer, de certa forma, há toda uma coisa que era muito interessante, a malandragem era uma coisa muito fascinante no Brasil antes dela, de certa forma, se generalizar. Antes dela, de certa forma, se universalizar no país a tal ponto que se tornou insuportável. Agora, como fica isso para você? Como você concilia a sua condição de cidadão, de cronista semanal criticando isso e a sua condição de pesquisador em que você revaloriza isso? Não tem contradição. É isso que eu entendo. Aí eu sigo, não, não tem. Tem que ler. Quer dizer, eu escrevo muito. Eu tenho defeito, eu escrevo muito. Basta você ler. Pelo contrário, pelo contrário. Quer dizer, eu acho que eu comecei com uma visão muito mais quadrada porque eu tinha... Quando eu escrevi... Carnaval e Malandres Heróis é um livro que reúne ensaios que foram escritos em épocas diferentes. E havia... Era um livro escrito durante a ditadura militar. Então tinha um diálogo em Carnaval e Malandres Heróis, porque eu passei por isso. Que era contra a direita e contra a esquerda. Contra a esquerda, não no sentido banal, trivial do termo, mas contra uma determinada maneira de analisar o Brasil, que dizia, por exemplo, que é até muito curioso isso, porque o mundo dá muitas voltas, né? Que as pessoas diziam, por exemplo, que o Brasil não podia ser analisado a não ser que você falasse das famosas classes sociais. Eu fiz um livro inteirinho que hoje está em não sei quantas edições, traduzido para várias... Traduzido para o francês, inclusive, que é uma língua que consagra, né? Traduzido para o inglês, que foi traduzido para o japonês, e que é lido por gerações e gerações, e que eu não analiso através das classes, que eu digo que classe social não é o ponto importante para entender o Brasil, que são segmentos que são importantes, que é um país que reúne uma ética dúplice, porque é um país hierárquico, mas, ao mesmo tempo, incorporou os ideais liberais da igualdade, da fraternidade, da liberdade, que vieram com a Revolução Francesa, e, sobretudo, com a Revolução Americana, chamada Revolução Americana, e que, até hoje, fez isso... Nos carnavais malandres e heróis, entretanto, que é uma obra de jovem, eu oscilo entre a compreensão desse fenômeno de uma maneira positiva, e falaram, esse é o nosso caminho, e uma visão crítica. Você tem razão. É isso. É a pergunta do Peter Frey. Agora, hoje, eu não tenho a menor dúvida de que o hibridismo é vantajoso para o Brasil. O hibridismo é importante. Ele não deve ser sufocado por um neoliberalismo que as pessoas estão aplicando, na economia funciona, mas tem que ser preservado. Eu não quero que o Brasil se transforme nos Estados Unidos de nenhum, porque eu moro lá há 12 anos. Eu não quero que as pessoas tenham vizinhos há 10 anos, como eu tenho, e não dá bom dia para as pessoas. Eu não quero que as pessoas vivam uma sociabilidade, como é o caso americano, que é um peso. Você não consegue convidar uma pessoa para jantar. Você não consegue bater papo. Não existe a expressão jogar conversa fora nos Estados Unidos, porque, teoricamente, nos Estados Unidos, ninguém pode jogar nada fora. Está todo mundo sempre trabalhando. E a hipocrisia é uma coisa dominante, quer dizer, a vertente dominante da hipocrisia. O culto da violência que existe nos Estados Unidos, eu prefiro um culto relativamente sofisticado e carnavalizado do erotismo, como a gente tem no Brasil, do que o culto da violência que a gente tem nos Estados Unidos. Então... Você melhora a Carla Pérez do que o José. Não, por favor, eu não quero perder o fio da minha árvore, senão eu vou me perder. Então, a obra evoluiu. E o que eu estou escrevendo hoje, semanalmente, no Jornal da Tarde, se você pegar, eu tenho que reunir os artigos dos últimos dois anos. A visão é muito mais positiva, porque eu acompanhei, por exemplo, o escândalo Clinton, a relação do Clinton com a Monica Lewinsky é extremamente interessante, porque eles resolveram, nos Estados Unidos, dar em pizza, que é um assunto que nós achamos muito ruim. As coisas de dar em pizza é negativo. Não é negativo, porque se os americanos não tivessem feito uma espécie de contrafação hipócrita do seu legalismo calvinista, a República e as brecas e o mundo talvez fosse com ela. Porque você já imaginou o Clinton destituído do poder, defenestrado, saindo da presidência, o que não aconteceria com as bolsas? Isso tudo foi medido. Eles resolveram que o melhor era dar em pizza. Absorveram o homem integralmente contra uma série de evidências, que na cultura americana, para nós, pode ser besteira. Mas lá não era. Não é. E não era. Deu em pizza. Eu fiquei calculando, falei, olha aí, é interessante, né? Para nós, a gente vê tudo como negativo, mas um pouco de hibridismo, uma certa capacidade, um certo cinismo positivo, como diria o Nelson Rodrigues, uma pusilanimidade, entendeu? Humana. Ajuda. O que me preocupa é a destruição de determinados padrões de comportamento, determinados valores, que fazem parte de uma sociedade que talvez no século, são poucas talvez no mundo, que é uma sociedade que tem, que está mais preocupada talvez com a misericórdia, em que a misericórdia, mais em que a solidariedade humana é tão importante quanto a justiça social. Eu acho que isso é um ponto a ser considerado. Não existe, com exceção de um teórico, que é um rapaz, um senhor morto, grande teórico, chamado Marcel Mosse, que escreveu um livro chamado Ensaios sobre a dádiva, que é a única pessoa que coloca o problema do dar e do receber, que tem a ver com solidariedade. E se você quiser estender um pouco mais e permitir essa extensão, com a misericórdia, que é um pacto social diferente do pacto contratualista, que propõe um pacto social diferente. A sociedade não começa com um contrato, ela começa com uma troca entre pessoas. O dar, receber e retribuir é tão fundamental ou mais fundamental do que o contrato entre indivíduos. São duas ficções, mas uma ficção se aproxima mais do caso do Brasil. O que eu acho que a gente não pode perder é isso. compreende? O resto, a gente vai maneirar com instituições, é a polícia, é não sei o que, é a universidade e tal. Mas isso é a base. E a minha visão do malandro não é bem o malandro. O problema é a malandragem, o problema é uma lógica de navegação social. Eu não estou preocupado com o malandro, porque eu não sei quantos malandros existem no Brasil. Eu não estou fazendo um trabalho de sociologia empírica, colada na realidade. Não contei malandros, eu não fiz isso. é uma falta do meu trabalho, é uma ausência. Eu fiz propositadamente. Eu escrevi um ensaio em que eu tentava discernir uma modalidade de lógica social, em que você, tanto a lei, quanto a extensão dessa lei no seu limite, quase na passagem para aquilo que seria ilegal, é uma maneira, digamos assim, é uma prática social corrente, faz parte da prática social brasileira. Isso que eu coloquei no Carnaval Malandro dos Heróis. E tanto isso é interessante que você pega essa pesquisa da época e você vê os heróis brasileiros que estão lá. A dificuldade que a gente tem em falar em herói, porque herói aparece, jogador de futebol, aparecem muitos cantores populares e aparecem alguns políticos. não aparece um escritor, não aparece um cientista, não aparecem os heróis da sociedade burguesa clássica. Um francês teria heróis, obviamente, diferentes. O público francês. O público americano, certamente. É difícil. E uma outra pergunta também que me chamou a atenção nessa pesquisa. Quando se pergunta o que é ruim no Brasil, a lista é tranquila. O que tem de ruim? O que tem de bom? Tem 24% ou mais que diz que não sabe. Isto realmente é doloroso. Eu com 62 anos de idade, com tudo que a elite brasileira já estudou, que já foi para a França, já se gastou de dinheiro de CAPES, CNPq, de Fundação Ford e o Diabo. E até hoje, a gente ainda não aprendeu a gostar do Brasil. Isto é uma coisa que me preocupa. Ainda é, ainda é, hoje, uma babaquice, um sinal de catalepsia mental intelectual declarar eu amo o Brasil, eu acho o Brasil um país maravilhoso. Apesar de tudo, eu gosto do Brasil. em relação a isso até hoje. E você lê isso nos jornais. Nós estamos vivendo isso hoje. Não sabemos qual é o modelo para o Brasil. Não tem modelo para a universidade, não tem modelo para coisa nenhuma. A economia, estão debatendo se eu sou desenvolvimentista ou se eu não sou, se eu sou favorável à estabilidade. Tenha santa paciência. Como se essas duas coisas fossem exclusivas. Você basta nesse tipo. Nós somos intelectuais, né, Renato? Nós somos intelectuais. Nós sabemos que esse negócio é uma questão de você dar um passo para trás e ver a floresta toda. Se eu chegar muito perto da floresta, você não vê nada. Só vê a árvore. É o debate, é o grande debate nacional de desenvolvimentismo ou não. Quer dizer, eu acho que há algumas maneiras talvez mais eficazes, mais imaginativas de atacar o governo, mas não dessa maneira. professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui em instantes com o segundo bloco de Roda Viva. Estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando o antropólogo Roberto da Mata. você pode participar fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou pelo nosso endereço na internet que é rodaviva.tvcultura.com.br. Eu quando pedi aqui o intervalo, o Joãozinho Trito ia fazer uma pergunta, ele vai fazer, mas eu vou passar a palavra para o Hélio para ele fazer uma pergunta de um telespectador e em seguida ao Joãozinho. Professor, aqui as perguntas giram mais em torno de preocupadas com a sociedade, com a violência na sociedade brasileira. Agora, tem duas aqui muito interessantes. Uma do Fabricio Romani. Aqui, não sei de onde é que ele é. É um e-mail que ele mandou. Como o senhor vê a figura do malandro e do otário, figuras antagônicas criadas no seio da sociedade brasileira em relação à consciência da nossa realidade e da nossa cultura? E uma outra que eu emendo, que é do Hélio de Lima Carvalho, ele é de São Paulo. Pergunta se o Macunaíma é um retrato ou apenas uma caricatura da alma brasileira. Sugeriria que os dois, com a permissão, a devida vênia, as pessoas que não são narcisistas, porque eu sou narcisista a ser um certo ponto, mas não consigo ser completamente. Leia o meu livro Carnaval, Malandro e Heróis. Porque, eu usei a questão da balada, o malandro, eu fiz essa oposição entre três tipos ideais, o malandro, o Caxias e uma outra figura que eu considero importante, que é o renunciador, o renunciante, a pessoa que fica completamente fora da sociedade. O Caxias completamente do lado de dentro, o cara que obedece a todas as regras, segue todas as regras, não é à toa que o Caxias é patrão do exército, é um termo da razão, da prática popular, do vocabulário popular. O malandro fica no meio, manipulando até certo ponto o sistema, todos nós, e o renunciador, todos nós somos, praticamos essas três coisas, tem determinados momentos, você está completamente fora da sociedade, por exemplo, no enterro de um amigo, quando morre um Dias Gomes, a gente fica naquela posição de poxa, a vida não vale nada, etc. A malandragem, você manipula as regras a seu favor, dá um jeitinho, etc. O outro lado, sabe do que está falando, faz parte dessa malandragem, é o lado, digamos assim, violento, mas atrabiliário, dessa malandragem, você querer ultrapassar a lei, etc. e o outro lado, que é o aspecto que eu achei, analisei isso, equacionei a três maneiras de ritualizar o Brasil, três formas de ritualização que eram nacionais, o carnaval, as paradas militares e as procissões, e construir um modelo interpretativo do Brasil, uma coisa que, ao mesmo tempo que tem um certo poder evocativo, é também um esquema de uma fragilidade muito grande, eu sou o primeiro jeito de ter consciência disso. Na época que eu escrevi e que eu falava nisso, logo na década de 70, etc., eu tinha um entusiasmo muito grande, acharam que eu estava, realmente, hoje, mais velho, o tempo passou, etc., tem uma fragilidade muito grande, entretanto, eu acho que serve como um modelo que se aproxima muito de certas concepções brasileiras, no sentido que elas são populares, que elas permeiam várias camadas, que elas não são modelos de um segmento só, etc., que tem uma penetração muito grande, entendeu? Eu diria que o Macunaíma é um livro exatamente importante, eu acho que o meu esquema ajuda a desvendar, Macunaíma ajuda a desvendar outros heróis da sociedade, muitos heróis de Machado de Assis, exatamente porque o Macunaíma tem esse aspecto do herói que não tem nenhum caráter, que seria o prototipo do modelo, o paradigma do malandro, do sujeito, desse herói que é capaz de fazer qualquer coisa, etc., com todo o lado positivo que vem dessa posição e com todo o lado negativo. Você pode dizer para mim, o espectador, mas isso existe em todas as sociedades? Não existe, porque quando você começa a percorrer outras sociedades, sobretudo aquelas que foram capazes de realizar melhor esse modelo que nós estamos perseguindo com tanta ânsia a tantas gerações, que esse modelo da modernidade, esse modelo burguês em que a sexualidade é reprimida, esse modelo em que você tem uma certa igualdade, etc., essas figuras se transformam. O malandro nos Estados Unidos é simplesmente absurdo. Se você falar que você é malandro nos Estados Unidos, pode ser denunciado depois, pode ser preso, pode perder o emprego. Não existe nos Estados Unidos essas figuras de retórica, esses tropos culturais ou não, não existem, porque lá ou é ou não é. A figura do mulato, por exemplo, não existe nos Estados Unidos. Eles não são cegos, mas não existe. Ou você é preto ou você é branco. Se você for gay, você tem que dizer que é gay. E provavelmente, depois que você falou, entrar num clube. Não pode mais sair desse clube. No Brasil não é assim. Existe uma labialidade maior. Existe menos essencialismo nas definições. A pergunta que a gente deve fazer, acho que o grande desafio para a elite brasileira nessa virada de seco, será que a gente pode construir isso com alguma vantagem? Será que essa é a mensagem do Brasil? Ou não? Aqui que nós viemos. Tem 500 anos o troço. Não são 50 anos. São 500. O Brasil não é um país novo. O Brasil é um país novo jovem. Estou ouvindo isso desde que era garoto. Então, essas perguntas são as perguntas que eu fiz. Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Joãozinho. Roberto, você, no livro Carnavais, Malandros e Heróis, faz uma pergunta. Por que o mundo brasileiro não transforma-se incessantemente num carnaval? Não dos perpétuos desfiles, mas do intenso gozo da criatividade, do encontro e, sobretudo, da liberdade. A pergunta que eu quero falar é a seguinte. Quantos políticos, quantos intelectuais, quantos empresários ou quanto alguns leram e entenderam essa sua pergunta? Eu fico feliz que você esteja aqui. O Joãozinho tem uma frase que é lapidar, né? Quem gosta de miséria são os intelectuais. Aliás, no momento que ele falou isso, era absolutamente perfeito. Não sei se hoje essa frase ainda teria o mesmo impacto. Tem. Eu não sei. Essa pergunta você tem que fazer. Eu sou um... Olha, eu vou dizer uma coisa. A minha auto-percepção é uma auto-percepção muito curiosa. Eu sou um professor. Eu gosto muito de escrever. Aliás, eu preciso escrever por uma questão de sanidade mental. porque, se eu não escrever, eu enlouqueço. Então, toda semana... Eu dou graças a Deus que o Mitre foi uma pessoa que me propôs a escrever para o Jornal da Tarde. Depois ele saiu do Jornal da Tarde, voltou, saiu de novo... Não, estou lá ainda. Como colunista. Como colunista. O Mitre me convidou. Eu... É bom, porque eu sou obrigado toda semana eu tenho que praticar uma coluna, tenho que escrever uma coluna. Eu tenho que escrever. Então, eu escrevi muito, escrevi essas coisas. Eu não sei qual é, porque eu não sei a penetração do meu trabalho, entendeu? Entre determinadas... Eu não sei, porque uma coisa é você... O editor falar para você, estou muito feliz, seu livro vendeu, está em tal edição, etc. E a leitura do livro, comprar o livro é uma coisa. Ler o livro é outra. Meditar sobre o livro é outra coisa, ainda mais complicada. Quem escreveu o livro, quem se deu o trabalho de escrever livro, e algumas pessoas que estão aqui, nessa roda-viva, já fizeram esse exercício, sabem perfeitamente disso. E o primeiro livro que a gente escreve, é muito curioso essa experiência. O primeiro livro que a gente escreve, vai mudar o mundo com aquele livro. Todo mundo vai ler, então ninguém lê. Depois que você escreveu quatro, cinco, você chega à conclusão que é exatamente essa. O escritor, seja ele ficcionista ou não, ensaísta, sociólogo, seja ele quem for, o escritor que tem os seus livros debatidos, não só lidos, comprados, mas lidos, debatidos, que levam as pessoas a fazer uma reflexão, é o homem feliz. É o equivalente àquele cara que diz que não tinha camisa. Era o homem mais feliz do mundo. É o escritor mais feliz do mundo. Então eu não sei dessa penetração. Eu, na área das ciências sociais, eu sei porque eu faço conferência, tenho uma presença, graças a Deus, muito grande, muito forte aqui no Brasil, sou convidado para falar para plateias universitárias. Falo muito para plateias universitárias. Vejo a reação dos jovens em relação ao meu trabalho, é muito positiva. Leem, discutem, etc. Em relação aos meus, digamos assim, aos meus pares, sou muito respeitado, não tenho o que reclamar. Mas você me perguntar como é que as pessoas entenderam essa pergunta, eu não sei. O exercício que eu fiz com o carnaval, e é bom que você esteja falando nisso, porque eu não sou especialista em carnaval. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre carnaval, como é que o carnaval se organiza. Outros colegas meus estão fazendo isso, melhor do que eu. Eu acho que eu fiz uma coisa importante. Eu chamei atenção. Eu dei, digamos assim, estatuto intelectual e discuti as implicações culturais e políticas de um fenômeno nacional que até a publicação do meu livro Carnaval e Malandos e Heróis não tinha sido devidamente investigado pela academia brasileira, pelos universitários brasileiros. Tinha sido falado aqui e ali. Era objeto de uma reflexão que a gente chama de folclórica, embora respeitável. Não era uma reflexão tão respeitável assim. E de alguns historiadores, com aspas, que eram mais jornalistas do que historiadores. Eu fiz uma reflexão tentando não repetir isso. Hoje tem algumas pessoas que me acusam de não ter feito uma história do carnaval. Ora, era exatamente o que eu não queria fazer. O que eu queria chamar a atenção e tentar demonstrar no meu livro era que havia determinados enredos coletivos, haviam determinadas ocasiões de congraçamento coletivo e o carnaval era uma das mais importantes no caso brasileiro, que eram cíclicas, eram recorrentes e eram muito fortes. E, obviamente, era uma janela importante para você entender isso que se chamava de Brasil. Então, em vez de usar a formação histórica do Brasil, a economia brasileira, a literatura, são áreas nobres, digamos assim, se a gente considerar que a sociedade é um castelo ou uma casa, são as portas principais. Eu entrei pela chaminé, melhor ainda, eu entrei pelo purão, porque o carnaval não deveria ser levado a sério, porque é assim que nós definimos o carnaval. Eu levei o carnaval a sério. Com isso, eu acho que eu descobri algumas coisas interessantes e abri portas para outras pessoas que, inclusive, corrigem de maneira muito correta o meu trabalho, mostrando defeitos, mostrando lacunas, mas fizeram isso depois que eu mostrei que o carnaval valia a pena ser pensado, valia a pena refletir sobre ele. Então, é isso. O que o carnaval apresenta? O carnaval é a utopia brasileira. O carnaval, certamente, é a maneira mais inocente, é a maneira mais espontânea, sei que tem alguma coisa espontânea, mas com aspas, né? É a maneira mais explícita que nós falamos de nós mesmos positivamente, em que a criatividade se abre, em que você tem uma comunicação aberta, direta, entre os purões da sociedade brasileira e as elites. E você tem inversões maravilhosas, que você tem a elite brasileira, as autoridades, naqueles camarotes, que são patrocinados por multinacionais, vendo as empregadas domésticas desfilando. Eu estava num desfile que eu assisti, porque eu fiz pesquisa algumas, fui assistir obrigatoriamente alguns desfiles, tomando nota, etc. Um amigo meu, um assistente, mas esse pessoal que está na bateria, eles estão brincando ou estão trabalhando? Isso é uma pergunta interessante. Evidentemente que eles estão brincando, que eles não estão trabalhando para um patrão, eles estão trabalhando para o seu grupo social. O carnaval tem a capacidade de deslocar esses eixos hierárquicos, esses eixos organizacionais que organizam a sociedade brasileira e que fazem parte do cotidiano massacrante para a maioria dessa população, que, como o Fernando falou, que o carnaval provoca um exercício de inclusão cósmica, criativa, etc. Qual a importância disso? Por que o Brasil tem o aval sociológico, cultural, de ser o grande... O Brasil encarna, o Brasil é o porteiro de tradições que vieram da Idade Média, etc., que tem uma história profunda na mentalidade ocidental, porque veio tudo no Brasil. O Brasil tem todas as vertentes carnavalescas que foram populares na Europa e que hoje na Europa existem em apenas alguns países. Eu tive a sorte, o privilégio, de ver o carnaval em Nice. Estive lá em Nice, convidado pela prefeitura de Nice, a quem eu até hoje agradeço. E fiz uma conferência lá em Nice e depois de assistir o carnaval de Nice, às vezes eu falo muito, né? Então, não tem problema. Eu falei assim, perguntaram para mim como é que é o carnaval de Nice comparado ao carnaval do Rio. Eu falei, bom, no Brasil uma procissão em São João do Rio o rei é mais animado do que o carnaval de Nice. Nunca mais me convidado. Eu nunca mais fui a Riviera. Mas, Roberto, no bolso dessa minha colocação, o que eu estava querendo saber mesmo foi o que o Janine me antecedeu. É porque eu imaginava que talvez a não ressonância de todas as suas ideias no Brasil tenha lhe transferido para os Estados Unidos. Então, eu me perguntava, será que o Roberto não está cometendo um pecado de omissão? É uma das cabeças mais brilhantes que nós temos aqui e está nos Estados Unidos quando aqui o Brasil está precisando de homens brilhantes? Não. Aliás, professor, só pegando carona, a Ana Silveira do Jabaquara disse o seguinte, que a paciência que o senhor tem com o Brasil é porque tem o pé nos Estados Unidos. Se tivesse os dois pés aqui já teria perdido a paciência. Alberto. Excelente pergunta. E quando eu fico aqui mais de vez, eu fico exatamente assim, eu fico impaciente. Bom, eu vou dizer, olha, Estados Unidos, primeiro, primeiro ponto, primeiro ponto, nós somos, agora eu tenho que atacar com uma outra teoria. Primeiro ponto. Primeiro, eu não acredito, eu comecei a desmistificar, eu não acredito muito nesse negócio de que o Brasil precisa das pessoas, entendeu? Eu ponho, eu ponho um grão, eu ponho uma tonelada de sal. Esse negócio de dizer, o maior antropólogo, você, quem é o primeiro? Nós temos uma discussão no Brasil que é secular, quem é o melhor político brasileiro? Quem é o maior jornalista brasileiro? Eu acho que está na hora da gente enterrar esse negócio. Quem é o grande filósofo brasileiro, Renato? Isso é uma discussão parceira. Esse negócio já acabou o mundo. O mundo, hoje, não é mais o Brasil. Eu vou dizer outra coisa também interessante. Eu, exatamente pelo fato de fazer a ponte entre Estados Unidos, onde eu trabalho, estou trabalhando, e no Brasil, onde eu também trabalho, quando venho, mas exatamente por estar situado entre, na interseção dessas duas sociedades e culturas, eu me sinto mais brasileiro do que eu jamais me senti quando eu estava só aqui. Por isso que eu estou falando, nos últimos 12 anos, a minha percepção mudou muito em relação a uma série de fenômenos. Por exemplo, esse negócio da paciência é o seguinte, você se vê no Brasil, é um país terrível, tudo dá errado, depende... E os Estados Unidos? Eu moro lá. E quando os meninos de 17 anos, já é... são oito vezes ou nove vezes, os meninos compram arma e atiram nas escolas, e você vê na televisão, o desespero é o mesmo. Tem gente que acredita, mas você está lá fora, ninguém sofre nos Estados Unidos, as pessoas sofrem nos Estados Unidos. A inveja acadêmica, que a Paula conhece bem, que o Renato conhece bem, e que eu conheço bem, a inveja do sucesso dos outros na academia, existe nas universidades americanas. A patronagem, o clientelismo, de você colocar um colega na universidade aqui, e fazer uma carta de recomendação ali, no sistema universitário americano, é só isso. São um conjunto... São redes... São redes de simpatia e de antipatia. As resenhas são tão injustas quanto aqui. E lá, pior ainda, porque como o sistema é mais integrado, o sistema é mais perfeito, o sistema é aquele sistema que nós, nas nossas idealizações, gostaríamos que tivesse. Se um jornalista, digamos, da Folha de São Paulo americana, levasse um pau de um professor acadêmico de príncito, ele acaba com a carreira desse jornalista. Entendeu? Ele fica desmoralizado. Mas não fica desmoralizado durante três meses, como aqui, não. Depois você repete. Ele se desmoraliza de vez, porque a autoridade está na universidade mesmo. E os americanos acreditam nisso. O diretor é o cara mais inteligente enquanto ele é diretor. Agora, no dia seguinte, não é mais nada. São culturas diferentes. Entende? Então, quando você está lá, você faz essa experiência de ir para esse lugar, experimentar, ter essa vivência, não como estudante como eu fui, não como turista. E o turista, nós sabemos, né? O turista, na realidade, não sai de São Paulo, porque o turista fica num grupo que todo mundo fala português, vai, obviamente, a Disneylândia, compra aqueles bonecos de Bakemouse e Pato Donald, relógio Cássio, aqueles tênis Nike, traz aquelas sacolas de cor para o Brasil e acha que conhece os Estados Unidos. E fala o quê? Ah, eu não posso mais beber a água de São Paulo, porque a água de Miami é que é a água de... O papel higiênico de Miami é uma maravilha. Quer dizer, é diferente de você trabalhar lá. O que acontece quando você trabalha lá? Você trabalha lá, você está no cotidiano. Aí você começa a ver. É um negócio diferente. A igualdade, sim, mas existe uma coisa chamada preconceito, que tem aqui também, mas lá também tem. E eu sou Hispanic. Eu não sou americano. Eu não sou wasp. Eu não tenho olhinho azul e sou louro. Eu não tenho um nome, como dizia o Frank Sinatra. Meu nome termina em vogal. Frank Sinatra dizia, o meu problema é que meu nome termina numa vogal. Nos Estados Unidos é complicado. Se terminar em consoante, é melhor. Pratt! É melhor que Sinatra. Meu nome é Tamata. Então, o cara olha para mim. Aí eu falo inglês com sotaque. Você, numa conferência, falando uma língua estrangeira, tem certas palavras que são difíceis de estar nervoso. Imagina esse programa em inglês. Ou em francês. É difícil. Você ficaria mais enrolado. É como você é um peixe fora d'água. Então, eles te pegam por aí. Entendeu? E existem os fenômenos da competição. E lá, aqui no Brasil, existe competição. A gente quer que tenha mais competição. É importante a competição. Lá só tem competição. Lá só tem competição. Roberto, teria várias perguntas. Eu vou pegar uma que eu acho importante. Gostaria que você retomasse e explicasse, não sei se todos os espectadores sabem que você apoiou a monarquia durante o plebiscito. O que te levou a apoiar a monarquia? Porque isso em São Paulo, eu acho que não havia nenhum intelectual em São Paulo que não fosse republicano. Isso seria um disparate. No Rio, não. Eu queria saber em que medida está ligada uma tradição acadêmica do Rio. O Zé Murilo de Carvalho, por exemplo, era monarquista. São intelectuais progressistas. O Zé Murilo não era monarquista e desmentiu isso há pouco tempo. Ele propôs a discussão, mas ele disse que não estava defendendo a monarquia. Uma maneira mitigada, mas deixou em aberto a posição. Porque aqui era uma coisa muito identificada, por exemplo, com o TFP, extrema-direita, etc. Não estou defendendo São Paulo, estou tentando caracterizar o debate. Por que a sua defesa da monarquia? Em que medida isso está ligado com a sua obra teórica? Eu acho que, em alguma medida, está. Tem uma defesa da tradição, etc., uma certa visão da tradição. E eu acho, talvez, que essa defesa da tradição é um pouco idealizada, na medida em que a escravidão não tem muito espaço na sua reflexão. São 300 anos de escravidão, já que você falou em 500 anos de Brasil. Enfim, são várias questões aí. Se não há uma idealização dessa tradição, em que medida essa idealização leva você a adotar, por exemplo, levou a você a adotar a defesa da monarquia em 92, 93? Vou te explicar. Primeiro, não sou monarquista. Segundo, não fui monarquista. Agora, fiz uma experiência cultural. Resolvi escrever defendendo a monarquia para ver o que ia acontecer. E, realmente, aconteceu muita coisa, porque é o teste da liberdade individual. Está certo? Então, como você está dizendo... Muita gente defendeu a monarquia. Como você está dizendo. Como você está dizendo. Escandalizou em São Paulo. Ora, se você está falando que eu idealizei a tradição, e que tal a idealização da tradição democrática ou da tradição socialista pelos intelectuais de São Paulo? É a mesma baboseira da outra. Só que a minha, pelo menos, tinha, digamos assim, fundamento em ré, para usar uma linguagem clássica. Pelo menos a minha se acompanha com isso. O que eu defendia? Eu defendia o seguinte. Eu achava que, se a sociedade brasileira realmente tinha uma vertente hierárquica, e os eventos, depois dessa discussão, não me deixam mentir que tem, ou não tem? Tem. Tem um lado hierárquico. A gente gosta do... A gente gosta... Por que um cara como o Antônio Carlos Magalhães faz sucesso? Essa é a pergunta. A gente gosta do personalismo. A gente gosta do Durão e tal. Qual é a cobrança em cima do Fernando Henrique? É que ele não faz isso. Ele recusa fazer isso. Porque o presidente é isso, porque o presidente é aquilo. Todo mundo fica... Porque a gente gostaria de ter um presidente que fosse democrático e autoritário, no sentido de que ele demonstrasse que ele sabe exatamente para onde o Brasil vai. Ele não faz isso. Ele recusa fazer. Não sei quais são as razões. Tem que perguntar a ele. É a leitura que eu faço. Então, é simples a resposta. Foi uma experiência de liberdade, que eu fiz um teste, e foi junto com o Otávio Velho, com o Zé Murilo, com o Luiz Fernando Duarte, colegas meus do museu. Eu falava, eu vou fazer isso. Uns apoiavam mais. Cada um tem uma personalidade diferente, tem motivação diferente. Não me cabe falar em nome disso. O senhor votou a favor do Marcos. O senhor votou. Sabe o que eu não me lembro? Eu não me lembro. Eu estou dizendo que o problema, para mim, não era... Você está entendendo? Porque, no Brasil, esse que é o ponto. Você é isto ou é aquilo. Não se trata disso. Não se trata disso. Para mim, é um debate público. É uma coisa interessante. Era dificuldade. Eu acho um ótimo debate. Entendeu? Então, a resposta que eu posso te dar é essa. Você pode até dizer, meu Deus do céu, que horror. Roberto, se discute no Brasil atualmente, atualmente não, já há anos, a reforma política e ela não anda. Você está parado. Eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre um dos itens da reforma política proposta, que é o voto distrital. O que é o voto distrital? É aquele que, entre várias características, aproxima o eleito do eleitor. Isso pode criar vários tipos de relação. Pode voltar, digamos, o mando coronelista em certas regiões. Ou pode criar perspectivas de crítica mais fortes entre o eleitor e o eleito. Mas o fato é que, atualmente, nós temos um sistema que não funciona. O eleitorado e os eleitos, eles não têm um diálogo. Isso não funciona. Há um paternalismo em véspera de eleição, uma deformação completa da ideia da representação e o sistema já provou que é muito ruim. Quando se trata de votar matérias importantes no Congresso, é uma coisa horrorosa. Uma briga terrível, aquela coisa da compra de votos, são episódios que nós conhecemos. O que você acha dessa questão da reforma política? O que você acha desse sistema político nosso? O modo como se vê o político no Brasil? Como o eleitor e o eleito se relacionam? Você acha que nós temos perspectivas, possibilidades de aperfeiçoar isso através da mudança do sistema? Ou temos que mudar o comportamento? Ou esse comportamento leva mesmo a essa deformação? Como é que você vê isso? Você tem uma visão crítica dessa questão? Eu não tenho uma visão fechada sobre isso. Não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu posso desenvolver, mas eu não tenho ideia. Eu acho que tem uma coisa que eu sinto, que eu acho que é patente, é que a gente faz muita experiência. Aliás, quem diz isso melhor do que eu, e diz com autoridade, mais autoridade do que eu, foi o Albert Hishman, num artigo muito interessante. Na América Latina, uma das características do sistema político latino-americano é a quantidade de experiências políticas que a elite foi capaz de fazer. Eu acho que, eu comentei isso em conta de mentiroso, num livrinho que eu escrevi, eu acho que, quando eu falo da inflação, etc, de cultura da inflação, eu acho que as elites podem fazer essas experiências todas, exatamente porque a sociedade é muito forte. A razão pela qual eu fiz, eu faço, eu acho que é importante, heuristicamente, para propósitos analíticos, distinguir duas coletividades. Uma que é uma coletividade moderna, que é o Estado Nacional, Estado-nação, se quiser, e outra que é a sociedade, que não é moderna, evidentemente. Mas, enfim. Então, eu acho que é uma impaciência muito grande, é um mudancismo muito grande que, evidentemente, atende a determinados interesses. de determinadas pessoas, eu acho que tem que, pelo menos, ficar um pouco em certos modelos, etc, para poder ver, passar uma, duas, três, quatro gerações, para você aprender. Agora, o mais importante que isso, é justamente no bojo dessa discussão que você está colocando, o que é isso? É preparar a sociedade para essas coisas. Um dos choques que eu tenho quando eu faço a transição e volto para o Brasil depois de, às vezes, dois meses, às vezes, até menos de dois meses que eu venho para o Brasil, é o trânsito. E o que é o trânsito se não é um problema profundamente democrático? Eu estou até pensando em escrever um livro sobre isso. O que é a miséria do trânsito brasileiro se não é a total ausência de comunicação entre legisladores e o povo que tem automóveis? Nós temos automóveis. Porque o trânsito coloca um problema essencial e fundamental que nós estamos debatendo aqui, tudo que nós falamos aqui. Porque você tem a isonomia perante os sinais, teoricamente perante os pedestres, perante os outros automobilistas, que são todos iguais perante o fluxo de trânsito, mas na cabeça das pessoas que estão dirigindo, no Brasil, não existe essa percepção, porque eu sou superior a outro, tenho um carro melhor do que o dele. Olha o imbecil, etc. Eu faço isso e nós fizemos um código de trânsito novo e não houve alguns anúncios de televisão, poucos, mas não houve um debate nacional. Quer dizer, não se aproveitou a oportunidade para se preparar a sociedade relativamente a isso, que no fundo é um problema de como ocupar o espaço público, que é uma questão fundamental da sociedade moderna, da sociedade democrática. Se a gente lê sobre modernidade, justamente o que caracteriza a modernidade é uma ocupação especial, entre outras coisas, do espaço público, em que o espaço público não pode ser ocupado por um grupo permanentemente, ele é de todos. Nos Estados Unidos tem uma coisa curiosa que é proibido por lei, em muitos lugares, você ficar parado conversando. Loitering, que eles chamam. Você não pode ficar parado conversando, você tem que ficar em fluxo. As ruas são usadas como meios para fins. Não é o que distingue uma rua americana de uma rua brasileira e de uma rua do mundo mediterrâneo. Não estou dizendo que ia até acabar com isso, não, porque esse é um problema que tem aspectos simbólicos importantes. As praças, a gente sentar para tomar um chope, isso é importantíssimo. Mas, quando se trata de fluxo de automóveis e, sobretudo, do respeito à vida, da proteção à propriedade, e de criar uma sociedade que seja mais tranquila e, portanto, mais civilizada, com aspas, o trânsito é fundamental. Nós tivemos um debate, não foi problematizado. Eu, quando escrevia na Folha de São Paulo, eu criei um personagem, inventei um personagem chamado Richard Money Grant, que era especialista em trânsito, que vi dez artigos, e esses artigos que eu quero formar a base desse livro, dez artigos, em que eu dialogava com o Money Grant. Eu falava, porque eu estava falando muito de Brasil, como sempre, então eu botei na boca de um americano. Ah, eu recebi uns telefonemas muito curiosos. Eles queriam conversar com o Money Grant, não queriam conversar comigo. Eu tenho a impressão que se o meu livro fosse escrito com pseudônimo em francês ou em inglês, entendeu? Eu teria vendido um pouquinho mais. Professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e o Rota Viva daqui a instante está de volta. Estamos de volta com o Rota Viva esta noite entrevistando o antropólogo Roberto da Mata. Você pode fazer as suas perguntas pelo telefone 011 252 6525, pelo fax 3874-3454 ou pelo endereço do programa na internet, que é rodaviva.tvcultura.com.br. E o Hélio começa com perguntas de Itália Espírita. Professor, está cheio de papel aqui? Está cheio de tudo quanto é lugar no país, né? Tem Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, interior de São Paulo, capital, um monte, Rio de Janeiro também. Eu vou tentar resumir aqui três numa só, que é em relação aos seus livros e especificamente a esse, Águias, Burros e Borboleta. A Cláudia Rodrigues, que é de São Paulo, diz o seguinte, os seus livros só são lidos por uma elite. Como faremos para que o morro entenda o conhecimento com a linguagem a que tem acesso? Essa é uma. A outra, Carlos Magno, de Fortaleza, no Ceará, ele é estudante de ciências sociais, diz que todos os trabalhadores do jogo do bicho estão na marginalidade por conta da ilegalidade. O que o senhor pensa de loterias estruturalmente semelhantes que são legais? Como ele cita, a loteria dos sonhos lá no Ceará. E uma terceira, que é do Cláudio Martínez, aqui de São Paulo, de Interlagos, seu último livro se chama Águias, Burros e Borboletas. Águias sabemos que são os bicheiros. Burros são os que jogam. E as borboletas, quem são? Burros são as pessoas que falam, são as pessoas que têm sensibilidade, entendeu? Que têm uma alma sensível. Não, pergunta, eu não sabia desse jogo, eu acho que... Do sonho. Um dos, justamente, o que é interessante no caso do Jogo do Bicho, desse livro, que eu fiz com a Helena Soares, escrevemos o livro a quatro mãos, pena que ela não esteja aqui também, para falar desse livro, porque deveria estar. É o seguinte, é um exemplo humilde, né? Porque o jogo, inclusive, é ilegal. Então, é um exemplo humilde, no sentido clássico da expressão, se você começar a pensar no Jogo do Bicho, dessas relações entre o Estado e a sociedade, é um jogo que é proibido. Quer dizer, o jogo que foi inventado, literalmente inventado, pela sociedade brasileira. Gilberto Freire, uma expressão correla que diz, é um brasileirismo, é uma instituição realmente nacional. Foi proibido, foi colocado na ilegalidade, porque havia a competição com a Loteria Federal, o governo republicano queria instituir uma Loteria Federal. Quando você coloca na ilegalidade, isso aí é como colocar na ilegalidade o carnaval, o futebol, alguma coisa desse tipo, uma instituição que tem uma força muito grande. Se vai pra ilegalidade, ele acaba sendo dominado por pessoas que têm a capacidade de serem os donos da ilegalidade. Então, acontece aquilo que nós sabemos. Você passa a ser um contraventor e, evidentemente, de uma contravenção pra outra, é fácil, é o mesmo mundo, é a mesma área. Nós não falamos disso, nós falamos da interpretação, do sistema interpretativo, que configura, de fato, de um lado, digamos assim, um sistema interpretativo popular. Há uma pergunta importante, a primeira que foi feita, que é como é que a gente pode fazer com que esses livros cheguem ao morro e tal? Educação. Acabou. Não tem que falar mais nada. Educação universal, educação ampla, boa educação. Resolver o problema do professor primário no Brasil, como os alemães resolveram no século XVIII, dos franceses também, quer dizer, pagar bem aos professores, discutir o que é ensinar no Brasil. Uma discussão... O que significa ser professor no Brasil? Eu não conheço essa discussão. O que significa ser intelectual no Brasil? Vale alguma coisa escrever livro? Vale alguma coisa... Porque no Brasil tem um ditado terrível, né? Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Isso é válido? É bom? Até onde nós podemos entrar um século, que é o século da informação? Que é o século do domínio tecnológico? Se a gente quiser ter um país grande, nós vamos ter que desenvolver ensino universitário de alto nível com esse tipo de ideia de que o professor, os professores são um bandos de ideias mentais que ficam nas universidades dando aula. Quem é aquele cara ali? É o cara que está dando aula. Essa pergunta foi dirigida a mim. Quem é aquele cara que está dando aula? Só eu que estou dando aula. E aqui tem vários que se interessa. Pois é, então... Discussão... Isso é um tema importante, né? É um tema importante e eu sou um sujeito orgulhoso de pertencer à universidade e de ser professor. Não quis ser outra coisa, não quero ser outra coisa. Me orgulho disso. Então, são debates como esse que a gente tem que fazer também. O que significa isso? Nós somos impostores? Nós somos repetidores de teorias estrangeiras? É possível realmente inventar uma ciência política brasileira? Roberto. Quer dizer, essas são perguntas importantes que estão contidas nessa pergunta que essa telespectadora me fez, né, Cláudio? Deixa eu voltar à tua ideia da rua. Tem que virar assim, eu acho. Tenho uma ideia... Uma das suas principais ideias é a diferença entre o mundo da casa, o mundo íntimo, o mundo da rua, o mundo público. Mas relendo você agora, me chamou a atenção que você fala em rua e não em praça. Tradicionalmente, quando se fala do público, se fala da praça, da ágora, do espaço, da praça e do povo, como dizia o poeta Castro Alves. Você fala da rua. A praça é um lugar que as pessoas param, ficam, é um lugar sobretudo em que elas decidem, votam. Quando a rua é um lugar de passagem, você não transforma um pouco esse espaço público em logradouro público? Quando você está pensando em fazer trânsito, você não estudar o trânsito, você não está um pouco despolitizando esse espaço público, pensando mais como lugar de passagem, mais como um logradouro por onde as pessoas passam que como um lugar onde elas decidem? Você tem duas perguntas, né? Uma é porque eu não falei em praça. Eu não falei em praça porque a categoria no mundo cultural brasileiro... Está sumindo. Eu nunca ouvi falar em praça. Quer dizer, a oposição, nunca ninguém falou pra uma pessoa que o significado... A rua engloba. Se fosse na Itália, certamente seria a praça. A oposição seria praça e casa. É menino de rua, né? Exatamente. É menino de rua. Vá pro olho da rua. Mulher da rua. Então, foi isso que eu fiz. Essa é a primeira pergunta. Agora, no caso do trânsito, não se trata tanto do espaço. É da maneira de pilotar os automóveis. O que tem que se colocar em debate é a maneira como nós... O que acontece com cada um de nós quando a gente entra dentro de um automóvel? Quer dizer, pedestre contra motorista. Exatamente. Quer dizer, aquele que está destituído daquela máquina poderosa que é um automóvel, o que significa você ter a capacidade de dirigir um objeto que pesa algumas toneladas, sobretudo quando ele está acelerado, e que te dá uma sensação de poder. É uma espécie de uma armadura. Enfim, isso tudo é um mundo. Quer dizer, o significado do automóvel na cultura brasileira. Existe alguma... A gente vai pescando, porque esse é um arquivo que eu tenho. Você vai colocando coisas ali. Casos que vão do grotesco ao mais... A coisa mais, assim, terrível. Uma empregada doméstica que foi atropelada numa daquelas avenidas do Rio, que ligam na Zona Sul, na Barra, em que os automóveis passaram. Eu fiz uma crônica emocionada para o Jornal da Tarde. A mulher praticamente... O corpo da mulher sumiu no asfalto. Quem era essa mulher? Era uma anônima, né? Que foi tentar atravessar a rua e desapareceu, porque a gente perde completamente a noção de humanidade. Quer dizer, era mais isso, né? Não era transformar, liquidar com esse aspecto da rua, de logradouro, de você poder ter uma esquina para conversar. Não era isso. Era simplesmente o seguinte. No momento que você deixa a calçada e entra no terreno onde passam os automóveis, mudar esse pacto. O pacto que existe é um pacto hierárquico. Aqueles que têm automóveis se consideram, obviamente, superiores e se permitem fazer coisas com os que não têm automóveis. E vai numa gradação, porque aqueles que têm bicicleta também se permitem fazer coisas contra aqueles que não têm bicicleta. E a coisa vai numa hierarquia. é muito nítido. Quer dizer, a mentalidade, os valores da hierarquia que estão inscritos nos nossos corações, como diria o Toqueville, são os hábitos do coração brasileiro, se apropriaram dessa modernidade toda dos automóveis. E nós não dirigimos como os franceses dirigem. E é muito interessante que todas as pessoas que visitam a Europa e visitam os Estados Unidos voltam falando de lugares à civilização, finalmente. Por quê? Um dos índices de civilização que todas as pessoas falam é o fato de que você, na França, em Nova Iorque, pisou na rua e os automóveis pagam. Roberto, queria voltar um pouco ao seu trabalho. Queria pensar um pouco como é que você pensa o Brasil, como é que você faz a antropologia do Brasil. Eu gosto muito da sua ideia da sua defesa do hibridismo. Eu acho uma ideia boa e acho bom que você tente fazer uma... pensar como é que o brasileiro navega nas suas relações sociais. mas acho que, na sua tentativa de fazer um modelo de interpretação do Brasil, você essencializa a cultura brasileira. Na tradição de Gilberto Freire, você diz o Brasil é. E, com isso, cria um determinismo que trava toda a análise. Porque, se a gente é assim, não vai mudar e assim seremos para sempre. Eu vou te dar um exemplo do modo um pouco como você trata o futebol, por exemplo. Você diz, você faz uma relação entre futebol e política e você diz que, no futebol, o Brasil vive, o povo vive um Brasil melhor porque é um Brasil mais justo, um Brasil que tem regra. Então, ele se projeta nesse ideal de Brasil. Então, essa seria a cultura do Brasil. Mas, se você abre um pouco o ângulo da perspectiva, em vez de olhar o jogo e a bola, você abre um pouco mais, você começa a ver a violência da torcida, a compra dos juízes, o resultado dos dopings, a relação dos jogadores com a publicidade, o mercado. Essa imagem de Brasil se desfaz. Então, eu acho que esse modelo que você constrói para pensar o Brasil, ele reifica a cultura brasileira e esquece que existem conjunturas, história e sociedade que determinam os modos de ser ou de não ser brasileiro. Bom, primeiro, um ponto de translocimento sistemológico. Se você me apresentar uma interpretação que não... A palavra essencialista é uma palavra perigosa. Que não essencialize alguma coisa, eu te dou um doce, grande, bem grande, tá? Se você me apresentar algum modelo, alguma análise sociológica ou culturológica de algum objeto cultural, que se o objeto não está constituído, que não tem um mínimo de um essencialismo, eu desqualifico essa palavra. Essa palavra não está no meu vocabulário, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. O que eu fiz com o futebol não foi falar de cultura brasileira. Eu falei de experiências que o futebol facultava a parcelas da população brasileira, que eram experiências que provavelmente a maioria da população qualificava como experiências essenciais. O que não exclui essas que você falou, que são, digamos assim, o outro lado da medalha ou o purão do futebol, como acontece também no caso do carnaval. Eu falei de algumas experiências. Por que que o carnaval, por que que o futebol se tornou popular no Brasil? E nós sabemos que houve uma luta para introduzir o futebol no Brasil. Houve uma liga contra o futebol, né? O futebol triunfou. É um esporte que veio com a elite, passou, se generalizou, né? Por que? Eu falei três palpites, três hipóteses. O futebol faculta a experiência da justiça social, porque as regras não mudam. É uma hipótese, literalmente uma hipótese. Ou se você quiser, é uma fantasia. O futebol faculta a experiência da vitória para as camadas destituídas da população, que não tem vitória em coisa nenhuma, mas que, se associando ao Flamengo, ao Corinthians, ao Palmeiras, né? Ou ao Brasil, como foi o meu caso, o garoto ver o Brasil ganhar da Inglaterra, pra mim, eu chorava de alegria. Porque eu tinha, inclusive, professores ingleses. Uma delícia! E o meu professor inglês, que era um inglês típico, aliás, tão típico, que dizem na Inglaterra que não existia uma pessoa tão inglesa quanto ele. Os próprios ingleses diziam, ele teve uma dor de cabeça terrível em 1970 porque eu assisti o jogo junto com ele. Uma dor de cabeça, porque o Brasil ganhou de 1 a 0. Maravilha! E o Brasil, e o futebol brasileiro era apropriado por determinados elementos que faziam parte do sistema de categorias nativos. Falei que a cultura brasileira é imutável. Nada nesse mundo é imutável. Nós somos antropólogos, sabemos disso. Quer dizer, aquele negócio do Robsbaw e dos pós-modernos de que a tradição é inventada é muito bom, mas não é pra mim. Não é uma lição pra mim. Quer dizer, o Brasil... Agora, mudar de que modo? Marx fez essa pergunta muito antes de mim. Eu não sou marxista, não. Fiz essa pergunta. Em que condições a gente faz a história? Eu acho que essa pergunta é importante. Por quê? Porque você repete se você não fizer essa pergunta. Você faz o que uma das perguntas que eu quero. acho que foi quem foi que fez essa pergunta. Renato, né? Qual a pergunta? Você acaba criando a anti... O que foi você que fez? Você acaba fazendo... Você quer criar a democracia e você acaba fazendo o contrário. Você que fez. Não é isso? Então, me permita, né? Me permita. Eu acho que... Outro dia eu fui acusado por uma historiadora que escreveu sobre carnaval que eu essencializo. Como é que eu essencializo o carnaval se eu tenho um artigo que compara o carnaval brasileiro com o carnaval de Nova Orleans que todo foco teórico do artigo é desconstruir a ideia de carnaval como uma coisa essencializada. Porque o carnaval de Nova Orleans é feito em princípio... é baseado em princípios estruturais que são opostos do carnaval do Rio. Na minha concepção. Era um exemplo modesto disso. No carnaval de Nova Orleans você criava um momento extraordinário hierarquizando numa sociedade igualitária. No Brasil você fazia o justo oposto. No Brasil nós ritualizamos pouco. Eu outro dia assisti a entrega dos prêmios multiculturales do Estadão. Aliás, a propósito disso... Curioso. A ritualização foi mínima. Por quê? Hipótese. Porque a sociedade brasileira já é ritualizada. O senhor escreveu, aliás, a propósito disso um artigo no Jornal Estado de São Paulo em que, se eu entendi bem, o senhor apresenta aspectos positivos do clientelismo. Dizendo que o clientelismo de alguma forma funciona. Estou correto na visão? Quer uma nota? Não. Não. O que eu estava tentando dizer é o seguinte, que se a gente analisar o patrocinato, a patrocinagem, o clientelismo dentro do contexto da sociedade brasileira, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade escravocrata, como lembrou o Fernando. Eu não prestei atenção porque eu não sou especialista nessa área. Não fiz trabalho sobre isso. Não sou especialista. mas essa coisa está na minha cabeça. Uma sociedade escravocrata. Uma sociedade que teve um rei. Quer dizer, é um caso, inclusive, único na história mundial. Quer dizer, quando as pessoas falam no regime colonial brasileiro, tem que qualificar esse regime colonial, porque é diferente do colonialismo indiano. Teve rei e parlamentarismo? Sim. Mas, na época que eu me formei, não era assim. Quando se falava em colônia, se colocava dentro dessa caixa, inclusive todo mundo, inclusive o Brasil. Então, primeiro, passava pela fase colonialista, depois a gente chegava na fase do imperialismo. Então, quer dizer, cada vida, cada biografia, cada trajetória intelectual, ela está contextualizada, está numa rede de significados, de uma história minha. Eu tenho a minha história. Então, esse é o debate. Eu estou engajado com isso, fazendo uma antropologia que eu aprendi há 40 anos atrás, que também envelhece, que os jovens já não fazem mais. Está certo? Então, o que eu dizia é o seguinte, nesse contexto, altamente hierarquizada, uma sociedade que realmente os nobres eram nobres, que tinha imperadores, que era uma ilha de tranquilidade, com aspas, porque era uma sociedade hierarquizada que cada um sabia o seu lugar, num mar de intranquilidade, que era a América Latina. Era assim que a elite brasileira via o Brasil, era assim que os observadores via o Brasil, que reforçava a visão interna, a visão externa, era coerente. Muito bem. Quando você passa para instituir a república, quer dizer, você adota uma constituição igualitária nessa sociedade, você não mudou. E na marra, né? Certo. Mas você adotou, no plano jurídico, no plano formal, no plano político, uma constituição. Os homens são todos iguais. A prática social não diz isso. Ela não comprova isso. Mas é assim que é. O clientelismo não é uma ideia totalmente desabusada, irracional, estúpida, nesse meio. Porque ele é a única maneira de sobreviver. Porque o clientelismo faz justamente a ponte entre os elementos hierárquicos da prática social e a nova legislação que diz que todos são iguais perante a lei. O clientelismo, pelo fato de ele ser lábio, de ele ser móvel, ele é uma instituição que fica entre essas duas coisas. Ele faz essa ponte. Então, visto desse ângulo, ele tem uma positividade. Nesse sentido que eu falei. Né? Tá compreendendo? Quer dizer, não é no sentido... Vou propor... Mas nesse... Porque era a única saída. E assim o Brasil caminhou. Não é? Se você pegar... Falar de um caso concreto. Desculpa, não sei se eu interrompo. O caso concreto... Você falou do significado dos automóveis. Queria falar do significado dos aviõezinhos da FAB. Sim. Recentemente, vários ministros foram flagrados aí, fazendo viagens pessoais pra Fernando de Noronha, pra outros lugares e tal. Alguns ficaram indignados com a possibilidade de que fossem investigados e disseram que não iam pagar. Enfim, as reações não foram boas em geral. O próprio presidente Fernando Henrique, nesse mesmo programa, lá em Brasília, ficou constrangido na hora. Como é que você analisa esse episódio? E sendo que veio de gente, professores universitários, tucanos, gente considerada progressista, como é que você lê como antropólogo esse episódio dos aviõezinhos da FAB e os ministros tucanos? Eu leio da seguinte maneira. Eu acho que... E justamente por isso eu respondi uma pergunta do Mir, falando que a gente precisava fazer mais crítica, né? A essa questão do que era o governo. Eu acho que Paula também. Uma pergunta que parecia, né? Com isso. Eu acho o seguinte. Eu acho que isso aí é um dos melhores exemplos o que os antropólogos do meu time, da minha tribo, chamam de cultura. Não é uma coisa essencializada. Não é uma coisa... Não é eterna. Mas é uma coisa que a gente tem que servir com ela. Porque é uma prática do governo. O último domínio, a última esfera aristocrática da sociedade brasileira hoje, certamente está no Estado. Nem as multinacionais, os diretores, os presidentes, têm tanta mordomia quanto o Estado. Quando você se transforma num governador, quando você se transforma num presidente da república, no Brasil, você entra literalmente num palácio. Você fica cercado de assessores. Você é, mais cedo ou mais tarde, você é obrigado a se comportar de uma determinada maneira. Não por aquilo que você foi eleito. E esse é um paradoxo que eu constantemente tenho chamado a atenção em entrevistas, em artigos. Nunca escrevi seriamente sobre o assunto. Mas tenho chamado a atenção. Por quê? Porque eu tenho a impressão que é um, se eu puder dizer, é uma coisa ibérica. Talvez os portugueses tinham uma instituição que era uma instituição interessante do juiz de fora. O que que era o juiz de fora? O juiz de fora era um juiz itinerante. Porque os portugueses sabiam que a sociedade era fortemente clientelística, hierárquica, e que muitas vezes havia o risco de injustiça quando o juiz local julgava uma causa local. Então, um juiz de fora fazia uma espécie de desobriga jurídica. Ele ia de município de cidade em cidade, município em município, e revia alguns casos. Eu tenho a impressão que essa mentalidade da justiça, da isenção, ela permeia um pouco as práticas e o estilo de governar o Brasil. Então, as pessoas se divorciam da sociedade. O vínculo entre o eleitor e o eleito há um corte. Uma das consequências disso é que no final de quatro, cinco, seis anos, os governos ficam todos muito parecidos. por causa que as pessoas desencarnam, encarnando nos seus cargos, elas se desencarnam dos pressupostos sociopolíticos que os levaram a ocupar aqueles casos. É um paradoxo de considerável importância se é que a gente pode levá-lo adiante. Então, o uso dos jatinhos, o que caracteriza? Você vê, não estamos tratando de um governo, não se trata de um governo de militares. não se trata de um governo de pessoas que não tiveram militância universitária e intelectual extremamente importante. Mas se trata isso sim de como que na realidade a cultura nos engloba em muitas situações das nossas vidas. e que tem que haver uma unidade, para fazer a crítica, tem que haver uma unidade. O estilo de governo do Brasil é um estilo aristocrático. Então, as pessoas se transformaram, usaram essa benesse sem pensar na contradição que isso levaria em comparação com as propostas de economia, com as propostas de enxugamento do Estado, etc, que eles mesmos estão fazendo diariamente quando falam nas televisões, de maneira, aliás, brilhante e justa. Então, eu diria, é culpa deles? Ou é um problema que tem que ser debatido no nível daquilo que os antropólogos tradicionalmente chamavam e chamam de cultura? Significa que o Brasil jamais vai mudar? Não. Mas se a gente não fizer a crítica, vai mudar com mais dificuldade. Essas contradições, essas tragicomédias, porque isso é uma tragicomédia, elas vão voltar. A mesma coisa acontece nos pequenos holocaustos que ocorrem no Brasil diariamente. O Museu Nacional caindo aos pedaços. De quem a culpa? Não é de ninguém. Os holocaustos são todos assim. que é do Eichmann. Leia Zana Arendt. O mal é, afinal de contas, que um obedecia ao outro. Mas, se você estabelece uma cadeia, uma hierarquia do mal, de quem é a culpa, afinal de contas? De quem é a culpa que a gente consegue destruir as instituições brasileiras, os grandes museus, as grandes universidades? Os professores têm que ir embora para poder viver com certa dignidade, porque as universidades são entregas baratas. A experiência não é uma experiência positiva. A culpa não é... Fulano assinou um convênio, o outro não fez isso, o outro não fez aquilo. Quer dizer, isto é um problema que eu chamaria, classicamente, um problema cultural, um problema de estilo. E eu inseria esse caso que você me perguntou dentro dessa dimensão. Mas o senhor nota alguma mudança, professor? O senhor nota alguma mudança nisso? Nesse estilo? Evidente. Evidente que é uma mudança, porque isso é um pente fino. O que está acontecendo no governo Fernando Henrique é um pente fino, porque você pegar ministro, denunciar ministros que estão usando uma coisa, é uma prática tradicional, oficial, sempre se fez isso. Hoje, esses ministros estão constrangidos em responder, em se confrontar com a prática, é um sinal de mudança. É um sinal que você está passando de um Estado que era governado, se não na prática, ou na teoria, ou nos dois, por uma mentalidade inteiramente de patrocinato, de clientelismo, de hierarquia, por uma cultura igualitária, uma cultura liberal. Porque o liberalismo, não é só um problema de resolver, é um estilo de vida. Esse que é o problema. O liberalismo nasceu na cabeça de dois ou três professores da Universidade de Chicago iluminados. É um estilo de vida. Cláudio Alencar, porque está terminando o tempo. Desculpa. Mas já está terminando. Está terminando. Desemprego, violência, empresas fechando e corrupção. Não são ingredientes para a sociedade se rebelar? O povo brasileiro vai aguentar tudo isso pacificamente? E o MST? Poderá contaminar outros segmentos insatisfeitos? Como o povo vai suportar tudo isso por mais tempo? Quer saber a opinião? Minha opinião é solidariedade com os oprimidos. Os oprimidos? Eu acho que... Enfim... Ela sabe a resposta. Ela não precisa da minha opinião. Ela pergunta... Entendeu? Eu acho que a gente teria que qualificar tantas coisas nessa pergunta que... Entendeu? Eu respeito. Eu acho a opinião... É uma pergunta importante. É um programa inteiro para responder. Para finalizar. Nós estamos aí virando aí os 500 anos de Brasil. Esse tipo de data sempre facilita uma reflexão, sempre coloca de alguma forma essas viradas. Como se efetivamente ao virar 500 anos as coisas mudassem efetivamente. Ainda nessa perspectiva, o senhor acha que os próximos 500 anos o Brasil, digamos assim... Chega lá... Marcou o otimismo. Eu volto. Não, não se trata de otimismo necessariamente. É mais plano que em penal. Vou consultar. Prometo que quando eu voltar para outra Roda Viva, não dentro de 500 anos, que será uma roda boa, mas eu vou consultar os meus oráculos. Entendeu? Eu acho que o Brasil é um país extraordinário. Eu acho que o Brasil, dentro do mundo ocidental, o Brasil é o outro Ocidente. O Brasil é o contraponto da sociedade burguesa. O Brasil tem elementos contra-hegemônicos, importantíssimos, na construção de um mundo, de uma cultura verdadeiramente global. Que tem que ser necessariamente uma cultura baseada na experiência com dois, três códigos de comportamento, com uma compreensão do outro, uma simpatia pelo outro muito grande, com uma solidariedade carnavalesca, entendeu? Num sentido clássico da palavra. Entendeu? Uma sociedade que tem uma visão de si própria que é extremamente crítica, que agora vai começando a aparecer nos Estados Unidos. A autodepreciação tem um papel positivo. Então, eu acho que esses elementos são os elementos que vão permitir que a gente acabe chegando, não digo chegando lá porque não chega a lugar nenhum, mas ficando, vendo o Brasil, lendo o Brasil, experimentando o Brasil de maneira mais serena. Eu acho que essa é a palavra. De maneira mais serena. Terminamos? Terminamos. Terminamos? Eu posso fazer uma reclamação? Claro. O tempo é muito curto com a presença do Roberto. Estendam mais porque é preciso. É o tempo de um desfile, Joãozinho. Mas vamos fazer outros desfiles com o Roberto da Marta. Uma boa noite a você. Obrigado a todos. E até a próxima semana que vem, sempre às dez e meia da noite. Boa semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.